E logo atrás os jogadores do Cruzeiro e do Santos vindo para o campo no Mineirão, a bola rolando já já às 7 horas da noite. É clássico pelo futebol brasileiro, dois times muito próximos na tabela de classificação e a luta para se aproximar da zona de classificação para a Taça Libertadores. É o objetivo do Cruzeiro, é o objetivo também do Santos nesse jogo aqui em Belo Horizonte. O Sport TV mostra esse jogo para todo o Brasil, menos para Minas Gerais, que a partir de agora acompanha a reprise de São Paulo e América. Em Minas Gerais, o torcedor vai acompanhar Cruzeiro e Santos no Premiere. E vamos lá, bola rolando para o jogo entre Cruzeiro e Santos no Campeonato Brasileiro, 26ª rodada. Fez a bola chegar no Egídio, lá vem o cruzamento, bola na pequena área. Bola foi cortada antes de chegar no Vanderlei. Veja aí o cruzamento do Egídio, veja a cobrança do Sobis, por cima Bruno Henrique consegue tirar. E aí o Cruzeiro tenta superar a defesa fechada do Santos, bola para a área. Deu o escanteio, tocar na bola, veja só, foi o pequena área, vem a bola por cima, tentava o Bruno Silva achar a bola. Olha a bola chegando na frente lá para o Raniel, Luiz Felipe chega, afasta a sobra com Alisson na frente. Sanches, Gabriel de cabeça! Gol! É do Santos! É do artilheiro do campeonato! Gabriel, o Gabigol! Se movimenta o Bruno Silva, escapou, e aí tenta chegar na bola, joga na área, para o David, desfio de cabeça, Raniel, David, Vanderlei! Olha lá que bolão do Raniel de primeira para o David, aparece na frente do goleiro, dá autos para a área, Ariel Cabral está na primeira trave, Toque de cabeça, salvou o Vanderlei depois da cabeçada do Murilo! 1,88m, vamos ver, parece que a bola pega na trave, pega na trave, vem cobrança, o Santos mandando pelo alto na pequena área, Fábio chega socando a bola, Pituca! Com o Pituca, David e Raniel, ainda o David na frente para o Raniel, não deixou a bola chegar, o Robson Bambu! Olha a bola na frente com o Raniel, e a bola para fora, Vitor Ferraz no cruzamento, na segunda trave, conseguiu tirar de cabeça o Edilson, na sequência, David alivia o perigo! E vai embora o David, pelo lado esquerdo, fez o cruzamento, jogou para a área, tirou ali o Robson Bambu, ficou procurando a bola! Correria do Bruno Henrique, chegou, ganhou na área, olha o Rodrigo, bateu, Fábio pegou e foi buscar de novo! Olha a velocidade do Bruno Henrique, pernas largas, pois dá finalização do Rodrigo, de frente para o gol! E vamos lá! Bola rolando, pré-tapa final, 1 para o Santos, entrega com o Edilson, ameaça fazer o cruzamento, parou na frente do Dodô, mandou na segunda trave, e Sassá! Sassá, gol! Sassá, do Cruzeiro! Com menos de um minuto no segundo tempo, o Sassá no primeiro... Olha lá, o Murilo está no chão, está valendo, Gabriel, Fábio se joga na bola e abafou! Aí a bola vai chegar até o Gabriel, o Cruzeiro vai chegando com o David, Sassá está na área, Raniel também, David limpou com o pé direito! Não dá para dizer que ele foi fominha, ou dá, Ricardinho! Não, ele fez a jogada certa, ele socou a bola, tirou da área, Dodô tentou dominar, olha a bola na frente, a tentativa do Luiz Felipe, a disputa pela... Está ali com chuteiras brancas, né, atrás do Manuel, ele domina a bola, olha o Gabriel aparecendo na frente do Léo, bateu de canhota, Fábio defendeu, o Gabriel de novo, Fábio mais uma vez! Olha aí, olha aí! Ele pegou meio, meio, só na ponta da chuteira, quando pega na ponta a bola não sai com aquela força... Cobrança do Robinho por cima na área, a sobra, Bruno Silva não conseguiu dominar, Raniel, Sassá e David estão na área, Edilson no cruzamento, vem a bola! Aí veio quase rasteira essa bola! Aí o Manuel, o Gabriel passou nas costas dele, esperto o Gabriel! Agora marcado por dois, ainda o Gabriel tenta o passe, está sempre de pilha nova o Bruno Henrique, Carregou, bateu de direita e mandou para fora! Ele é muito veloz, é muito esperto! A bola carambolou ali, ele ganha do Manuel! Olha o Cruzeiro cobrou rapidamente, Edilson vai tentar o cruzamento, manda para a área nas mãos do Vanderlei! Tenta caprichar no cruzamento, vem a bola pelo alto, de cabeça David Raniel! Gol! A botar a bola no ponto que queria, bola baixa, no contrapé do goleiro, o Cruzeiro vira o jogo, vira, vira azul no Mineirão! Outro do Raniel, e o Cruzeiro está à frente no placar!